Pérolas de sabedoria. Você vive de uma forma exclusiva? Você vive sem impulsos inovadores? Você quer a coisa certa? Então, você está no lugar certo, na hora certa, para compreender todas as situações, acontecimentos e circunstâncias que rodeiam, que permeiam o nosso entorno. Se porventura o teu caminho esteja com aborrecimentos, indiferenças, amarguras, impaciência, tristeza, muita reclamação, depressão, raiva, estresse, ansiedade, está na hora de acordar, despertar para a realidade sutil, uma realidade de aprimoramento moral e espiritual, mas com plenitude. Plena consciência. A vida é plena consciência. Consciência, lucidação dos pensamentos, emoções, que reagem a percepções, que reagem às interpretações. Na jornada da alma, não há miséria, não há isolamento, a avastidão do cosmos, que permite a conexão, a liberdade, o amor cheio de harmonização, onde você é a chave dos mistérios, dos segredos a serem desvendados, descobertos, sem rótulos, cujo rótulos é a maneira de criar tensões, de classificar entre o bom e o mal. Chegou a hora, chegou o momento. Não dê ouvidos à sua mente. Não viva no sótão. Não viva nas beiradas. Não viva no porão. E não crie muralhas depreciativas no teu entorno. E também, não viva nos escombros, muito menos em calabouços, buracos profundos, que isola você de tudo e de todos, até mesmo da totalidade. Você quer vencer? Vença a si mesmo. Vença os hábitos, comportamentos grosseiros, esdrúxicos, que leva apenas para tensões, banalizações. Aliás, pressão já é o próprio abismo. E aí surgem aquelas indagações. Quantas vezes você aguenta levantar? Quantos tombos são necessários para que você desperte? Você perdeu a mente? Você perdeu a família? Você perdeu o emprego? Você perdeu a saúde? A mente foi afetada? Nervosismo, impaciência, retidão. Pois é, está na hora de controlar a mente. E não vangloriar-se. Destrave já a sua mente. Não fique no vício. Não seja vicioso. E se você deseja mudar, significa que a transformação começa pela qualificação, pela qualidade de vivenciar e deixar brotar de dentro para fora. Sobre a régida do exercício da serenidade, cautela, liberdade, sabedoria, paz. E não adianta chorar pelos cantos. Não adianta viver com lamúrias, lamentações. Enxugue já as lágrimas, levante a cabeça e progrida sempre que for necessário para que você conquiste seus objetivos com consciência. A verdade seja dita. Não se lamente. Construa uma consciência ilibada. A consciência é compreender a paz, experimentar os aspectos e a totalidade. No mundo interior, ampliando os sentidos, purificando, sensibilizando, honestamente, por estímulos, noções com a finalidade de absorvição, aptidões, tendências, lucidações da bíceque e atributos do espírito, com paz do espírito, cautelando a paz, o silêncio e saber exufruir com a capacidade que cada ser tem, faça a pesquisa, caminhe, não pare, movimente, ocupe-se a mente com qualidades, com virtudes, com transparência, pois está aí a transcendência, ou seja, não viver num estado deplorável, reconhecer o seu valor, aprender a se valorizar de forma consciente e saber que cada ser humano é um ponto, uma teia cósmica, a ligação permanente com a divindade. Chega de ser ansioso. Não seja uma pessoa amarga, uma pessoa tóxica. Sinta a paz, a paz pura, sinta a renovação. Não faça algo que seja negativo. Cotive energia do seu ser de forma autêntica e transparente. Aceite a intuição. Aceite a felicidade. Aceite a paz de espírito. Aceite a comunhão. A verdade que só leva para liberdade e profunda gratidão. Neste caso, a imaginação saturada leva para a ânsia. A busca, a procura, cria apenas tensões. Portanto, não se afaste da natureza. Não se afasta da força maior. Abre o olho, abre o coração, abre a mente. E sorria para o universo. E vem para você de forma transparente.